No fim de semana, a paisagem para quem foi à praia aproveitar os dias de sol tinha um elemento a mais em Balneário Camboriú. No domingo, chegou o segundo navio da temporada de transatlânticos, que ficou fundeado na costa. A escala conta com outro navio para hoje e outro amanhã, mas ainda tem pelo menos outros 24 por vir. Quem está ao vivo de dentro de um dos transatlânticos mais badalados da temporada, que está atracado em Balneário Camboriú, é a repórter Juliana Senne. Boa tarde, Juliana. Oi, Bruna. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Olha só onde eu estou, bem dentro do navio. Vou pedir para o nosso tegrafista mostrar um pouquinho. É o maior navio que está circulando na costa brasileira, o MC Cível. Ele tem 323 metros de comprimento, o que é o mesmo, Bruna, que três campos de futebol enfileirados. Cabe aí mais de 5.300 hóspedes, sem contar a tripulação. Além disso, tem também 72 metros de altura, tem vários elevadores panorâmicos. A gente vai mostrar numa reportagem especial amanhã como é esse navio por dentro, Bruna, porque ele tem até mesmo escadas com svarovks, aqueles cristais bem conhecidos e caros também. E hoje tem 4.872 passageiros e 1.413 tripulantes. São pessoas de 14 nacionalidades que estão nesse navio, curtindo nesse momento a chegada a Balneário Camboriú. E esse navio, ele saiu de Santos, foi para a Ilha Bela, agora atracou em Balneário Camboriú. Atracou ou não? Ele ficou ancorado, né? Porque, na verdade, eu pedi para a gente mostrar que ele fica bastante distante da nossa costa, né? Então, realmente, os passageiros e os tripulantes tiveram que ir com os tenderes, que é um tipo de um barco menor, onde eles são levados em terra. Eu conversei com alguns passageiros, eles estão bastante otimistas de estarem aqui a Balneário Camboriú. Gostaram bastante da estrutura, muitos já vieram preparados para esse dia de sol, para curtir a praia de Laranjeiras, também fazer compras no shopping aqui da cidade. E esse navio, ele vai ter outras passagens aqui por Balneário Camboriú. O comandante e também a companhia que trouxe essa embarcação para cá, mostrou bastante satisfação em trazer esse navio para Balneário Camboriú. É um dos maiores navios, realmente, do mundo. É o mais novo lançamento, para se ter uma ideia, foi lançado em junho deste ano, em Gênova, na Itália. Fez o circuito europeu e agora está fazendo a costa brasileira. E Balneário Camboriú foi uma das cidades escolhidas para receber esse navio. A gente está mostrando aqui em cima, tem uma tirolesa, Bruna. Não sei se antes vocês conseguiram ver as pessoas descendo de tirolesa. E esse navio tem vários atrativos, várias áreas como essa, com piscina, hidromassagem, bares, restaurantes. Realmente, é um navio bastante luxuoso, o maior circulando na América Latina. E amanhã, a gente vai contar os detalhes de como é esse navio, esse transatlântico por dentro, porque vale muito a pena. Tanto que eu e o Jader, nosso cinegrafista, a gente está até pensando em ficar por aqui, viu? Ah, imagino, viu, Juliana? Não, olha, não podia ser diferente, porque o visual aí está maravilhoso, todo mundo curtindo, sol, piscina, tirolesa, todo esse luxo que você falou. Então, a gente vai deixar para conferir os detalhes todos na reportagem. Agora, não fiquem por aí, não, Juliana. Juliana, voltem para cá, porque a gente precisa de vocês, tá bom? Um bom trabalho para você. E a gente, como a Juliana falou, mostra aí a reportagem completa amanhã, aqui no Balanço Geral, a respeito desse navio que está fundiado em Balneário Camboriú. Obrigada, Juliana, pelas informações. Tchau, tchau.